Essa música é pra quem já quebrou a cama. Opa! Geralmente quando quebra a cama, o que as pessoas colocam debaixo da cama? Um tijolinho. É, um tijolo pra segurar as pontas. Um tijolão também. Dependendo do peso tem que ser um tijolão. Depende do peso tem que ser um tijolão. Tijolinho, Maestro Madruga, aqui no programa Brasil Caboclo. Boa tarde. Aquele tijolinho quebrado, jogado afora Se ele falasse, contava a nossa história de amor Você decidiu ir embora, me deixando sozinho E o que mais me lembra você é o tijolinho Aquele tijolinho quebrado, jogado lá fora Se ele falasse, contava a nossa história de amor Você decidiu ir embora, me deixando sozinho E o que mais me lembra você é o tijolinho O tijolinho segurou nossa cama quando ela quebrou Suportando todo o peso das nossas loucuras de amor Dia e noite na nossa cama eu sempre te amava E o tijolinho embaixo quietinho nem suspirava Eu não sabia que você me traia Compadeiro da esquina E também com o frentista baixão do posto de gasolina Ela dizia que ia fazer as unhas que eu acreditava Mas somente o tijolinho sabia que ela me enganava Aquele tijolinho quebrado, jogado lá fora Se ele falasse, contava a nossa história de amor Você decidiu ir embora, me deixando sozinho E o que mais me lembra você é o tijolinho O tijolinho segurou nossa cama quando ela quebrou Suportando todo o peso das nossas loucuras de amor Dia e noite na nossa cama eu sempre te amava E o tijolinho embaixo quietinho nem suspirava Eita aí, sucesso tijolinho com o maestro Madruga Tijolinho tem história, né? Tem história, né? Tijolinho tem história pra contar também, né? Aquele tijolinho que você colocou debaixo da cama, hein? Dia e noturnamente ele assiste tudo Assiste tudo Madruga Oi Nós vamos agora fazer um intervalo comercial Logo após o nosso intervalo comercial Mais maestro Madruga aqui no programa Brasil Caboclo Segura aí, são dois minutinhos só